Quero compartilhar com vocês uma forma rápida e gratuita para transformar Daikon, ou seja, arquivos de tomografia de tomógrafos em STL, tá? Ou arquivos que possam ser trabalhados para impressão. Então eu estou usando aqui o Blue Skyplan 4.8.3, tá? Então, primeira coisa, eu importei aqui a minha tomografia, o meu Daikon. Tá? Então, tem duas formas, eu acho, rápidas de fazer isso, tá? Então vamos supor que eu quero isolar a minha mandíbula, eu quero transformar a minha mandíbula em um STL. Então eu venho aqui na ferramenta Cortar, tá? E seleciono e isolo as regiões que... removo a região que não me interessa. E aí, a partir do momento que eu removi já boa parte do que não me interessa, eu posso vir aqui em isolar e clico na minha mandíbula. Que tudo que não está anexado a ele, ou seja, o Daikon não esteja incluído, né? Ligado um a outro, ele vai ser excluído da imagem. Quando a imagem está muito suja, tá? Vou dar um CTRL Z aqui. Quando a imagem está muito suja, então vamos supor, sabe? Quando ela vem assim, muito suja, se eu clico em isolar, ele não vai isolar porque ele está dando conexões, né? Nas áreas de interesse com a área que eu quero remover. Então, às vezes eu preciso vir aqui nesse filtro e dar uma limpada nele para conseguir tirar o que não me interessa. Uma outra forma de fazer isso e mais rápida é, simplesmente, eu venho aqui, por exemplo, geralmente é o côndulo aqui, que é a área que faz a conexão um com o outro. Então, se eu clico em isolar na mandíbula, ele não vai tirar a maxila porque ele está conectado aqui. Então, eu venho aqui no filtro, tiro um pouquinho do filtro até ele desconectar aqui, né? Minhas duas arcadas, isolar, mandíbula e aí sim eu tenho ela isolada. Depois eu posso, se eu quiser ali, na minha área que condilar aqui de novo, eu consigo voltar aqui no filtro aqui, que ele vai voltar parcialmente ali, tá? A partir daqui eu estou com minha mandíbula separada, minha área de interesse, eu venho aqui, ó, tá? E criar modelo. A partir do momento que criou o modelo, eu estou agora, vou trocar a cor do meu STL, tá? Para amarelo, mas agora eu tenho aqui, ó, vou tirar minha tomografia, eu estou com o meu modelo agora, superfície STL transformada, tá? Então, a gente pode agora, ficheiros, exportar dados, tá? Aí aqui eu posso escolher entre a OBJ e STL, não tem nenhum custo para fazer isso e aí eu salvo, exporto aqui na pasta que me interessa. Pode escolher entre padrão, elevado, muito elevado, padrão já é mais do que o suficiente para o modelo STL, tá? E aí vem aqui exportar e você consegue ter agora o STL para jogar no Mesh Mixer, jogar em qualquer outro programa aí que você precise trabalhar em cima dele ou imprimir.